A nova convocação extraordinária da Assembleia Legislativa promete algumas polêmicas. Há deputados que não concordam com os termos ou com o método que foi negociada a recomposição do Orçamento Geral do Estado. Guia Dantas, onde é que está havendo resistência com relação à apreciação do projeto que o governo deve enviar nos próximos dias à Assembleia? A resistência é de onde se esperava, né? Resistência da oposição da Assembleia Legislativa, que não concordou com a forma como o presidente Ricardo Mota, ele conduziu esse momento de diálogo entre o governo do Estado, a própria Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público. E a oposição tem defendido, inclusive, que a Assembleia não vote esse novo projeto, que ela realmente derrube os vetos da governadora, que veio a praticamente suspender todo o orçamento dos poderes como Tribunal de Justiça e Ministério Público. Ficaram praticamente sem recursos para pagar salário, para pagar custeio, material, manutenção. Isso, óbvio, sem recursos orçamentários. Não é que necessariamente recursos financeiros, sem recursos orçamentários. Mas hoje o deputado Zé Dias, que foi o relator do orçamento na Assembleia, do projeto do orçamento referente a 2013, disse que já conta com 10 votos para derrubar os vetos. Isso significa que se mais 3 deputados aderir, digamos, a essa resistência, vamos chamar de resistência, ao projeto de Rosalba, eles conseguem causar um prejuízo político para o governo muito grande, e certamente alguma dificuldade institucional, porque ficará o problema com relação ao orçamento. Você acha que existe esse risco dessa derrota política do governo? Eu acho que é um risco pequeno, porque o governo do Estado, de qualquer forma, vai enviar uma mensagem para a Assembleia Legislativa. É uma nova mensagem, com alguns reparos. Uma parte da verba que os deputados haviam proposto, aumentar a verba desses outros poderes, do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público e também da própria Assembleia Legislativa, o governo havia vetado o orçamento desses poderes em face desse plus orçamentário, que haviam sido incorporados nesses orçamentos através de emendas parlamentares. E o governo recuou, os poderes recuaram também, porque, de certa forma, principalmente o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, vão perder uma parte desse orçamento que havia levado às finanças desses dois poderes. E outra questão, os poderes, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, estão concordando com esse novo acerto. Então, de que forma esses deputados vão... Quando você diz Assembleia, você diz a mesa diretora, digamos, a presidência da Assembleia, mas ainda não há um consenso no plenário, em todos os deputados, de que essa é a melhor saída. Não, não há um consenso. Mas, de qualquer forma, como é que eles vão votar um veto se o governo vai enviar um outro projeto? Que, a partir do momento que o governo envia um outro projeto do orçamento, esse veto, de certa forma, já perde a validade. Esse veto, ele praticamente não existe mais. Porque um novo orçamento, uma nova mensagem governamental foi enviada justamente para reparar esse veto que havia sido enviado anteriormente. Então, como é que vão votar um veto se já tem uma nova mensagem substituindo? É, certamente, será um dos aspectos que eles terão que resolver logo nas primeiras sessões da Convocação Extraordinária que deve começar nos próximos dias. Agora, Guia, toda essa discussão que já vem há algumas semanas mostra também que o governo mantém aquela avaliação de que há uma dificuldade financeira muito expressiva, muito acentuada no governo. Fala-se até que na reunião que houve para fazer essa negociação, que tinha a presença de secretários, também de auxiliares da presidência do tribunal, do procurador-geral de justiça. Houve momentos tensos, o secretário chegou a chorar, ameaçar a pedir demissão. Ou seja, tudo isso mostra um clima de muita tensão ainda na relação entre os poderes e de muita preocupação com a situação financeira do governo. É, inclusive, chegou num momento em que a governadora falando para os representantes desses poderes e ela chegou a dizer, tudo bem. Eu posso destinar esses recursos que vocês querem para os orçamentos de vocês, mas quando começar a faltar seringa em hospital, quando começar a faltar carteira em sala de aula, a gente convoca uma coletiva, eu chamo vocês para cá e a gente vai assumir a responsabilidade juntos. Então, cada um puxa para o seu lado. A governadora tem colocado isso, mas por outro lado, os poderes argumentam também que há um excesso de arrecadação, em alguns aspectos, não em todos. A gente sabe que o Fundo de Participação dos Estados, que é a principal fonte de arrecadação, ela estava em queda, mas os poderes destacam que não há essa dificuldade toda, que o problema realmente é de planejamento do poder executivo, que é quem coordena toda essa questão financeira do Estado. Seja como for, seria um momento oportuno para uma discussão sobre essa questão orçamentária, sobre esses problemas financeiros e também para dar mais transparência. Por exemplo, fala-se que a vice-governadoria ficou sem recurso orçamentário nenhum, zero. Mas, para que se reivindique, que se assegure recursos para a vice-governadoria, é preciso dizer para onde esse dinheiro vai, quantos cargos tem lá, quanto se gasta, com o que se gasta. Porque realmente chega a ser um mistério para onde vai esse dinheiro, de uma vez que se trata de um órgão que não tem função executiva. Não vamos chegar aqui a dizer ao ponto que não deve ficar sem recurso, mas, enfim, nesse exemplo, pode ser uma oportunidade para dar mais transparência ao orçamento e ao destino do dinheiro do Estado. O que é que esses cargos, qual a função que eles exercem, esses cargos comissionados da vice-governadoria, é uma pergunta a se fazer. E dos demais órgãos. E dos demais órgãos, mas no que diz respeito à vice-governadoria, há uma tese aí de que foi uma medida política, porque o vice-governador, ele é adversário da governadora do Estado. Com candidatura lançada ao governo, provavelmente disputando com ela, que seria a candidata natural à reeleição. Se vier a disputar, sim. Agora, ela tem um argumento, por outro lado também, de que a vice-governadoria, ela não produziria tanto para o Estado. Essa é uma pergunta que sempre ficou no ar. O que é que a vice-governadoria, ela contribui com o Estado, com a máquina administrativa, com a estrutura, enfim, com tudo. Nos próximos dias estaremos acompanhando, estaremos acompanhando essas discussões. Provavelmente haverá convocação extraordinária. E também todo o noticiário sobre esses debates na Assembleia Legislativa e no governo do Estado.